Música Como é que é? Pra mim o MEG é ser jovem Empreendedorismo Como é que é? Pra mim o MEG é capacitação O MEG pra mim é compromisso É... MEG MEG é teoria na prática MEG é aprender a ser resiliente MEG é crescimento O MEG é engajamento Não sei Não sei É legal O MEG é encarar desafio MEG é o futuro MEG é o futuro O MEG é o futuro Pode falar? Pode falar Eu não sei o que eu falo O que? Pode Como é? Como é? Como é? Como é? Vamos já!